Como a nossa comunidade acadêmica pode ficar atualizada durante essa quarentena? Caro aluno, é importante que você esteja conectado às nossas redes sociais, ao nosso site, aos grupos de WhatsApp, de sala de aula, de coordenação e de todos os núcleos, para que você receba uma informação precisa, tecnicamente correta, por meio da nossa comunicação interna. O nosso setor de comunicação está se dedicando com toda a sua energia, com toda a sua força, para que você tenha a informação precisa, que você tenha a informação correta, para que você não se leve por meio de fake news. Então, fique ligado conosco, acompanhe aquilo que vai rolando aqui, para que você esteja seguro das informações. Aqui nós postamos aquilo que é importante para você, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista de informação mesmo a respeito do coronavírus. Nós estamos dando dica de como você deve estudar, como você deve se portar, em relação a todas as questões que acontecem nesse momento de exceção. Então, fique ligado, porque se você não pode vir até nós, nós vamos até você, por meio de todos os meios possíveis.